É, meus amigos, Blocks Fruit na série mais difícil do Blocks Fruit. E, mano, deixa eu aumentar um barulhinho aqui que eu gosto de barulho, eu gosto de barulho. Então, ó, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal, ativa lá as notifications e, mano, compartilha esse vídeo que me ajuda pra caramba. E hoje, família, o negócio é o seguinte, pelo título, vocês já estão vendo, mas sim, mano. Isso pra mim pareceu uma vida inteira, tá ligado? Mas eu estou, basicamente, despertando 100% da Black Lag. E, mano, isso pra mim vai ser muito bom, cara. Por que que vai ser muito bom? Porque eu vou dar mais dano, mano. Então, tipo assim, quanto mais dano, melhor. Olha o dano que o pai já tá dando aqui, já tá absurdoso, mano. E, ó, a minha logia do Paraguation já tá funcionando aqui nesses bichão. Então, mano, tá tudo mech. Tá faltando 6 de maestria. Eu confesso que eu tô, tipo, upando a maestria bem rápido, mano. Tá, tipo, bem... bem da hora. Cara, cadê meu... Ah... Cara, eu queria mudar esse skin, velho. Eu não sei se eu faço isso. Eu tô pensando ainda. Vamos ver aí como é que vai ser o desenrolar do desenrolimento. E chega mais, chega mais, meus trutas. Cara, quando a gente pegar o diabo, cara, vai ser um negócio muito doido, velho. Vai dar muito dano, parcite. E, mano, aqui, razoavelmente, eu tô, tipo, upando bem rápido o PI 3 levels. Opa, tô indo pro lado errado. E, cara, eu já tô com... Com energia o suficiente já, mano. Tipo, eu tô com uma muito ótima, grande, boa quantidade de energia pro level que eu sou, né, mano. Porque, tipo, assim, é... Mano, é muito, muito, muito level. Muito level, tipo... Cara, é bizarro. Porque, tipo, geralmente a gente upa a fruta, upa outras coisas e tal. E, mano, deixa eu colocar mais uns pontinhos aqui. Eita, pera. Nossa, quase eu fiz cagadinha. Quase fui lá pra baixo. E eu tô fazendo isso que é pra, tipo, não ficar reiniciando. É... Tendo que colocar tudo de novo e etc. Mas, mano, hoje sai... Lobrabo do Black Lag, nossa, mano. Tá muito delicinho, mano. Tipo, por pancadão, velho. Eu tô dando 200 e... Tarará. Eu quero ver quando eu pegar, mano. Os pés de fogo. Los fogos de pé. Ó, tá mais ou menos os 80... Nossa, eu vou ter que fazer isso. Mais umas boas vezes, hein, mano. Nossa senhora. Deu até coceira no Kokuro. Só de pensar o tanto de vez que o pai vai ter que fazer os rolezinhos, velho. Mas tá, Mac. Faz parte, faz parte. Vamos lá. Vem pra cá. Vem com dele, com dele. Só toma o do Bico Jones. E toma. Ó, já peguei 146, mano. É rapidão, velho. Mano, a Shop é o hackzinho dessa série, mano. Não ter como. Não ter como, mano. É muito bom, tipo, cara. É muito veloz o jeito. Porque, tipo, mano... Você não tomar dano é a melhor coisa que tem, velho. Tipo, porque você só machuca, tá ligado? E... E tá, Mac. É... Por isso que, tipo assim, às vezes, mano, compensa tu focar só em uma coisa. Hoje em dia, se eu fosse upar, mano, eu faria as coisas totalmente diferente. É... Eu depois quero fazer um esqueminho e ver, mano, como é que vai ser o rolê aí. Que eu acho que vai ser em Ingra. Toma, do Bico Jones. Bom, vou ter que esperar um pouco minha energia recuperar. Mas, ó, 146. Agora eu vou upar pro 147. Vai ficar faltando um pouquinho. Mas, mano, nem acredito, velho. Nem boto fé, mano. Era algo que, pra mim, há uns tempos atrás, era um sonho muito distante. Era um sonho inimaginável. A única coisa que eu me sinto um pouco complicado em fazer nessa tática que eu estou fazendo é, por exemplo... Se eu quiser depois derrotar o Shanks, que é uma coisa que eu quero fazer... É... Eu estou lascado, né, mano? Porque Boss não tem essa de Logia. E muitos de vocês falaram uma coisa, tipo... João, mano, quando você for despertar as frutas, a Logia não vai fazer diferença. Porque, tipo assim, né? Se eu... Como eu posso explicar... Nas Rides não tem Logia, né, velho? Então, tipo assim, é diferente o rolê. Deixa eu ver, será que eu consigo teleportar? Ah, consigo teleportar. Coisa linda. Não tinha nem pensado em testar, em teleportar, velho. Então, tipo assim, às vezes, né... Pode dar ruim o rolê aí. Mas, né, a gente... A gente... Eu acredito que não tem dessa, não. Porque, mano, na Rides não tem Logia. Eu estou mudando os bichão tudo de qualquer jeito. Então, era aquele negócio... É, e também depois se eu pegar level máximo, se eu tiver Logia... Não faz diferença. Porque, tipo assim, eu só mato os NPCzinhos aqui... É... Pra upar. É... O boss, eu tomo dano de Logia. Então, tipo... Não vai fazer muita diferença, tá ligado? Lá no final. Então, aí, né? Já é mais um crédito pra nós. E, cara... Tá perto, velho. Tá mais perto do que nunca. Mais 347! Eu quero ficar com o pé pegando fogo, mano. Pra chegar num dere, num dere, num dere. Só chega no Chesky. No Chesky dele. Vral. Já tá dando 30 já, mano. 270 no Bicudão. Tá... Pega! Cara, eu sempre vou pro lugar errado. Nossa, e eu já tô com 2 mil de energia, velho. Vamos subir aqui, ó. Aí, rapaz. Rapaz, já tá virando profício nisso aqui. É, eu acho que pra conseguir finalizar ali o rolezinho, vai mais um pouco, hein, mano. Pior que eu nem sei que level que eu tenho que sair daqui. Mas eu acredito que tá bem perto, mano. Ó, acredito que o level pra eu poder sair daqui tá bem pertinho. Ó, o baúzinho spawnou. E eu sempre vou pegando os baú, né, mano. Pro Monen entrar, né. Porque... Pô, 500 mil pra pegar o estilo elétrico. Vai ser osso. Mas a gente pega. Nossa, vai... Vai tá muito danoso, mano. Aí, 149. Ai, meu Deus do céu. Respira, João. Tenha calma. Calma. Não se abalhe. O problema é que ainda vai ser, tipo, só uma perna, né. E a gente... Mano, eu ainda vou fazer diferente, velho. Vai, vai. Eu vou fazer pegando essas duas pernas rapidão, mano. Pai, vai ser argiloso aqui. Só vou dar... Nossa, mano. 281, velho. Isso aqui é muito dano, mano. Tá, 27 mais 3, 52. Mais uma missão. Nossa, velho. Agora vai ser o momento, hein, velho. Ai, papai do céuzinho. Ô, glória. Vem pra cá. Sobe mais um cadinho. Não! Nossa, mano. Errei ali os cálculos. Tá, de boa. Vamos lá. Peguemos. E vambora. Cara, vai ser agora, hein. Eu preciso de quantos? Derrotar quantos personagens ali? Mais ou menos dois? Dois. Só doisinho já tá bom, mano. Ó. Eu acho que derrotar esses quatro não vai fazer upar de level. Então tá de boa. Vem cá. Vem aqui. Vamos lá. Ó, 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 ó. Eu tô dando 246 e 283 no segundo chute. Aqui eu tô dando 46. No breakdance eu tô dando 30,7. E aqui 40. Beleza. A gente já viu o dano de tudo aí, mano. 150 de maestria, papai. Nossa, mano. Nossa. Ai, eu nem acredito. Tá dando uma emoção aqui no meu peito. Ai, eu vou chorar. Não. Não. Não, peraí. Vamos lá. Vamos lá, mano. Não, eu quero juntar tudo, ó. Ó. Vamos juntar aqui os... Os familiares. Vem aqui. Vem aqui. Beleza. Vamos lá. Ativei, mano. Não dá pra ver, mas, ó. 302. 320 no segundo chute. Aqui é 51 no lugar de 46. Aqui é 41 no lugar de 30 e pouco. E, mano, olha isso, velho. Olha isso, mano. É muito mais dano. E olha aqui, olha aqui. Olha o pezinho do pai. Olha meu pezinho como é que tá, mano. Flamejante, mano. Tá doido, velho. Você tá doido, mano. Nossa, mano. Tava mais do que na hora disso acontecer, família. Meu Deus. Meu Deus. Não, mano. Muito bom, cara. Nem acredito que eu consegui chegar. Porque, tipo, mano. Isso pra mim é uma enorme de uma conquista, velho. Porque olha o tanto do dano que subiu. E a tendência é subir mais. Porque, assim, pra quem não sabe, quando você usa o diabo várias vezes, ele pega nas duas pernas. Se eu não me engano, são 50 vezes ou 100 vezes. Alguma coisa assim que você precisa estar ativando. E aí você vai... Poxa, cadê os meninos? Eles estão aqui, ó. E, tipo assim, quando você ativar todas essas quantidades de vezes, vai ir na segunda perna. Então, tipo, aí vai dar mais dano ainda, entendeu? O problema é que, tipo assim, ela acaba. Você tem que esperar. Não é toda hora que volta. Tipo, agora ainda não voltou. Mas, mano, é muito bom. É muito bom, velho. É muito bom. Dá muito dano. E, cara, pior que eu desbloqueei tudo. Tudo, tudo, tudo que eu tinha pra desbloquear, né, mano? Tipo, eu não vou opar a espada. Porque, mano, é meio sem sentido eu opar a espada. Sendo que eu sou espadachim, né, velho? Tipo, sendo que... Não tem sentido nenhum, mano. Não tem, tipo... Não tem, tipo... Pô, se eu não vou ser espadachim, por que que eu vou opar o mini Johnson? Não vou opar o do mini Johnson. Vem cá, chega mais. Ô, meu cria. Experimenta aqui, ó. Nossa, eu não sei nem que level eu saio daqui. Mas a gente vai descobrir isso aqui agora. Agora. Agorinha. Nós vamos ver que level eu saio daqui. Porque, pô, mano. Parece que, tipo, eu nem upei tanto ainda, né, velho? Eu vou sair daqui... Nossa, eu vou sair daqui bem longe. Caramba, só no 225 tem os boss que dá pra mim matar. Mas é daquele jeito. Tipo, eles demoram um tempinho, né, mano? Pra ficar respawnando. Bom, qualquer coisa eu posso ir pros boss, mas sei lá. O ruim é que, mano, Skype aqui, eu particularmente não gosto, velho. Eu acho muito chatinho, velho. E por que que eu tô matando eles sem pegar missão, mano? Eu sou uma anta. Mas agora, já que eu comecei, eu vou terminar. Vou ter que terminar, né, velho? Porque até eu subir lá e voltar, eles já... Já respawnaram. Nossa, eu odeio bater o porunguites, velho. Bater a cachorra ali não é bom, não. Deixa eu ver se spawnou... Ah, não, não... Ainda demora um pouco pra spawnar o baúzão, mas, mano, eu tô vendo que eu vou ter que ficar aqui por bastante tempo. Tem como eu derrotar os bosses da prisão, né? Tipo, talvez se eu tentar lá, sei lá, pegar a capa do Doflas, que eu acho bem difícil. Ah, João, a capa do Doflas é ruim, mas, pô, mano, já é alguma coisa, tá ligado? O problema é que o Doflas é o mais chatinho de lá. Tipo, o Doflas, ele... É... É level 250, mas mesmo assim, mano, o problema dele não é nem ele ser level 250. E sim, é que, tipo assim, mano, ele demora pra spawnar, não é toda hora que ele tá lá. E, tipo, nem compensa eu ir lá só pra ficar derrotando ele sem pegar missão, mano. Hoje, tipo assim, pra mim, seria uma perca de tempo enorme, porque ele não ia me dar um XP grande. É... Tipo, a missão dele, por exemplo, dá 1.300.000 XP. A do outro boss dá 600, que é pro level 200. Pô, XP 600, dá pra upar um level, um level a cada 4 minutos. Não sei se isso é vantajoso pra mim. Aqui, a missão dá 350. Por enquanto, matando os 8 bonecos que eu tenho pra matar aqui, que dá mais ou menos uns 100k de XP quando eu derroto eles, eu tô ganhando 450 de missão. Então, tipo assim, pô, aqui ainda talvez seja mais vantajoso pelo tempo. Eu tenho que ver quanto tempo que eu demoro aqui e quanto tempo que eu demoro lá, né, mano? Ou é uns 90k, enfim. Aí é daquele jeitones. E quanto mais a gente for upando, mais XP precisa. Então, sei lá, vou ter que dar uma pensada aí e ver o que é mais vantajoso pra gente nesse momento, né? Se vai ficar aí no lado derrotando o boss de 4 em 4 minutos ou se compensa a gente ficar aqui, tá ligado? Mas, mano, pelo menos Black Legson tá flamejante agora. Conseguiu uma grana bruta, mano. Uma grana legal. Já tô quase perto de conseguir aí, né, o que eu quero, que é pegar o novo estilo de luta. Não sei se eu vou fazer isso. Porque, tipo assim, mano, se ficar ruim o estilo de luta, eu posso... Eu posso voltar pro Black Leg. Eu não, tipo, não sou obrigado a ficar no Black Leg pro resto da vida. Por quê, mano? Porque o Black Leg, tipo assim, é... Depois que eu comprei uma vez, as outras ficam de graça. Mas, mano, olha o dano que eu dou nisso daqui, velho. Ô, é absurdo. É absurdo. Mas eu também queria tentar colocar o diabo nas duas pernas. E também pegar a maestria 300. Porque é o que vai fazer com que a gente pegue o super-humano, né? Mas, família, é isso, mano. Felizão demais. E, cara, só Vral na diagonal pra cima dos meninão, mano. Só Vral na diagoleta, velho. Porque o negócio aqui é bruto, mano. O negócio aqui é doido. Vem cá, vem. Vem, ô seus caras de prego. Aí, ó. Eu dou muito dano. Cada bicudão minha machuca igual... Igual um crem em Deus pai, mano. Meu Deus do céu. Mas, família, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.